Os talibãs pedem aos ocidentais que parem de retirar os afegãos mais qualificados do país e lembram que apenas devem sair os estrangeiros. O alerta foi deixado pelo porta-voz do grupo, que controla o Afeganistão, que recusa a extensão do prazo para as operações de retirada de pessoas do país. A extensão seria unilateral por parte dos Estados Unidos. Seria uma violação dos acordos existentes. Queremos que retirem todos os estrangeiros até dia 31 de agosto e não somos a favor de qualquer saída dos afegãos. O porta-voz dos talibãs acusou os norte-americanos de estarem a retirar do país especialistas afegãos como engenheiros e anunciou que, a partir de agora, os afegãos não vão poder ir para o aeroporto. Quanto aos que já lá estão, devem voltar para casa. Mujáid garante que a vida está a voltar ao normal do país, mas reconhece que o caos continua no aeroporto.